Oi gente, sou Kátia do blog LionVegan e hoje eu vou mostrar pra vocês o shampoo e iluminador de camomila da Fito Elmas. Esse shampoo eu já uso há um bom tempo e assim, adoro. Ele deixa o cabelo com umas, tipo umas luzes, parecendo que deu luzes, fica muito bonito. Como o meu cabelo é castanho claro e tem tendência já a clarear com, por exemplo, com sol e geralmente com shampoos de camomila, então eu uso pra dar uma clareada no meu cabelo. Agora vocês estão vendo nessa cor porque tá saindo o tonalizante que eu utilizei da Ávora, que é o loiro escuro acinzentado. Então ele tá saindo a cor, não tá na cor original do meu cabelo. E por isso também eu não estou usando ele, porque agora eu tô usando esses shampoos aqui, que é o shampoo desamarelador da Mindy e alternando com esse aqui da Biastratus. É, vocês podem achar estranho que o cabelo castanho usando shampoo desamarelador, mas eu uso pra tirar, pra neutralizar o vermelho, porque meu cabelo tem tendência a ficar vermelho depois que vai saindo nos tonalizantes. No caso do tonalizante da Ávora, é diferente, vocês podem ver que ele tá bem hidratado, ele tá um cabelo assim, brilhante, por causa do tonalizante da Ávora e também esses produtos aqui são muito bons, mas eu digo que é mais por causa do tonalizante mesmo. Já tem aqui no canal um vídeo falando desse tonalizante da Ávora, eu vou deixar um link, e também desses produtos que eu mostrei aqui, ó, que é o da Mindy e o da Biastratus, que geralmente quem usa são as mulheres loiras pra neutralizar os tons de amarelo, né, aqueles tons que ficam alaranjados, mas eu uso pra neutralizar o vermelho do cabelo, tá? Então tem aqui no canal também. E eu uso também esse Keratom Platina, que também é pra neutralizar o vermelho do cabelo e neutraliza bastante, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo, link pra todos os vídeos que eu falo desses produtos. Mas esse aqui, quando eu tô com o meu cabelo ao natural ou quando já saiu todo o tonalizante, eu utilizo isso aqui pra ir clareando o cabelo. Agora, se eu utilizar, ele vai ficar avermelhado, porque ele vai clarear muito, então agora não é a hora de utilizar. Mas como eu queria muito mostrar pra vocês esse shampoo, eu não quis esperar. Eu queria mostrar até como é que fica, mostrar a evolução dele, mas eu tava querendo gravar logo, porque há muito tempo que eu queria falar desse shampoo. Bom, como a maioria dos shampoos da Citoherpas, ele é maravilhoso, ele deixa o cabelo solto, brilhante. Ele, assim, eu adoro esse shampoo. Ai, muito vento aqui, tá? Muito vento aqui. Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele e lembrando que a Citoherpas, ela é da empresa Nasha. A Nasha é uma empresa cruelty free, ou seja, que não faz testes em animais, tá? E também a Nasha produz, ela tem mais duas linhas, que é a Giovanna Baby, que é aquela que tem aquela linha bonitinha pra bebê, mas que tem também pra hoje, pra pessoas adultas. Eu uso a linha dos desodorantes da Giovanna Baby. Eu uso, já usei, acho que todos os desodorantes da Giovanna Baby. E tem também, a Nasha também produz a Elk, que é uma linha de maquiagem, também muito legal, muito bonita a maquiagem. Eu uso um de batons da Elk, que eu adoro. Em breve eu vou gravar uns vídeos sobre a Elk, tá? E vamos falar hoje sobre esse shampoo aqui. Ah, e tem um outro shampoo, que é o shampoo anti-queda, que tem um vídeo aqui no canal também da Citoherpas, tá? Muito bom. Mas hoje, vamos falar desse aqui. Bom, ele é o shampoo iluminador de camomila, né, da Citoherpas. E ele é indicado para realçar o brilho e maciez dos cabelos, né? Realçar o brilho e dar maciez dos cabelos. Indicado para cabelos claros e com mechas, né? Então, para o meu cabelo, ele é perfeito. E também para pessoas que têm um cabelo loiro, que não é meu caso, meu cabelo é castanho claro. E também para pessoas que têm um mechas, que têm um feito mechas, luzes. Ele deixa o cabelo, ele, assim, ele realça os tons claros do cabelo, tá? Ele também, eu acho interessante que esse shampoo, ele tem extrato de camomila, lógico, que é o princípio. Que vai dar, né, o brilho, a luminosidade e que clareia também. Realmente, shampoo de camomila sempre clareia meu cabelo e muito. E também ele tem uma coisa que eu achei interessante. Ele tem fitocomplexo, que é um complexo de cereais integrais que é formado por linho, trigo e quinoa. Esses cereais integrais, eles potencializam a nutrição, a restauração e agem contra o envelhecimento dos fios. E tem uma outra coisa também que eu acho interessante é que essa linha fitoervas, toda a linha fitoervas, ela é baseada na cosmética integral. Essa cosmética integral consiste em extrair a matéria-prima da natureza, vamos dizer, os vegetais, sem utilizar produtos químicos. Além disso também, os produtos da fitoervas não contêm sal, nem sulfato, nem corante, nem paradêmico, tá? Corante deve ter, mas corante natural, corante artificial eles não usam, tá? Que a gente vê aqui que tem, né, eu acredito que sejam corantes naturais, mas corantes artificiais eles não usam. É por isso que eu gosto muito dos produtos da fitoervas. Bom, o que é que eu acho desse shampoo? Há muito tempo eu uso esse shampoo da fitoervas de camomila e eu adoro, porque ele destaca os tons claro e escuro do meu cabelo. Ele pega os tons mais claros e deixa dourado. Agora sim, quando eu tô com o cabelo na fase de ficando vermelho, que é essa fase agora, que tá meio avermelhado, eu não uso, porque aí ele vai deixar o cabelo mais vermelho, porque ele vai clarear muito, meu cabelo abre muito. Ele clareia muito com esse shampoo. E ele geralmente deixa os tons dourados, fica parecendo que eu tomei sol, sabe? Quem tem um cabelo castanho claro que toma sol, fica parecendo que deu luzes. Ele dá esse efeito. Só que agora eu não posso usar, por isso que ele vai ficar guardadinho, esperando eu primeiro neutralizar bastante os tons vermelhos. Quando ficar acinzentado, aí eu uso ele. Aí vai dar certo. E há muitos anos atrás eu já usava, e eu já usei vários tipos de shampoo de camomila, mas esse aqui é o meu preferido. E hoje em dia é muito difícil de achar. Eu vou nas lojas e praticamente não acho shampoo de camomila, mas na década de 80, era uma febre. Você ia no supermercado e todas as marcas de shampoo tinham shampoo de camomila, que tinham uns muito bons e marcas até baratas. Hoje em dia não, é super difícil e geralmente são caros os shampoos de camomila. Mas esse aqui eu acho um preço super acessível. Eu paguei R$16,00 por ele. Acho muito bom o preço, principalmente pela qualidade e deixa o cabelo muito brilhante, solto, como os shampoos da Fitoervas, todos que eu uso. Eu já usei vários. Deixa o cabelo muito fofo, solto e muito brilhante. E esse aqui dá um brilho especial, porque ele tem camomila. E tudo que tem camomila deixa o meu cabelo muito brilhante. Meu cabelo adora camomila. Então assim, uma dica que eu dou pra vocês desse shampoo, que eu acho maravilhoso. Se você tem um cabelo loiro, ou tingido de loiro, ou com mechas, ou você tem um cabelo castanho claro, e você vai pro sol e fica com os tons mais claros, esse aqui é o shampoo pra você. Você vai adorar. Eu tenho certeza que vai adorar. Agora, se você tá com o cabelo avermelhado, eu recomendo não usar. É melhor você usar primeiro alguma coisa que tire esses tons avermelhados. Senão você vai ficar com o cabelo mais vermelho. Eu digo isso porque eu usei e meu cabelo ficou mais vermelho na época. Então eu nem ousa usar. Mas ele é um shampoo maravilhoso. Eu gosto muito e eu queria há muito tempo fazer esse vídeo pra falar dessa maravilha aqui. Eu adoro esse shampoo. Então assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem. Se usarem, digam qual a impressão. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam do shampoo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu indico assim, de olhos fechados. Principalmente pra quem tem o cabelo claro e cabelo com mechas ou pintado de loiro. Eu acho que abre bastante, assim. Não fica loira. Eu não fico loira. Mas fica com o cabelo assim, com os tons, assim, parecendo que deu luzes. Mas bem assim, bem leve. Bem suave, bem natural. Como se tivesse tomado um solzinho. Então assim, eu super indico. E eu espero que vocês tenham gostado. E caso tenham gostado, lembre-se de dar meu joinha, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.